Bora, pessoal. O negócio é o seguinte, essa pauta de armas realmente dá voltas e curvas até chegar num momento, num ponto que a gente quer. Quem não lembra dos embates que ocorreram lá na CCJ, entre o senador Suat, Marcos Luval, que é relator do PL 3723, que ia dar segurança jurídica aos CACs com relação às armas, que teve resistência flagrante, uma muralha, não deixou passar de forma alguma o senador Girão, que teve debates lá que realmente foram acalorados, só faltou mesmo chegar às viagens de fato, entre o senador Marcos Duval e o senador Girão. Todo mundo lembra, isso faz mais ou menos um ano atrás, e terminou que o PL 3723 ficou lá em Banho-Maria e tá parado até hoje. Pois bem, o que é que ocorre? Todo mundo tá acompanhando que o senador Pacheco, advogado, advogado, bota aí na cabeça essa informação, o senador Pacheco, advogado, está candidato à reeleição do Senado Federal. Todo mundo tá acompanhando aí. E já tem como concorrente a presidência o senador Rogério Marinho, inclusive com apoio de Flávio Bolsonaro e por aí vai. Agora, se lança também a presidência do Senado, o senador Girão, aquele que foi ferrenhamente contra a pauta das armas do PL 3723. E fez com ele uma super live ontem, sabe quem? O senador Swat, Marcos Duval, que é relator do PL 3723, que é super a favor da pauta de armas. Então, vai entender essa situação. Se junta o flagrante desarmamentista, que agora já vem se justificar, dizendo que é só contra o porte e tudo mais, com um senador que é flagrantemente armamentista, que apoia a presidência do desarmamentista. Mas, prestem atenção na política, com certeza esse ditado é onde mais vale. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. E a gente tem que estar atento que o inimigo da agora, da vez, é o senador Pacheco. Porque se ele, advogado, não colocar freios, for reeleito, e não colocar freios no STF, mais uma vez, de fato, nós estamos perdidos. É melhor fechar a porteira do Brasil e alugar, como dizia Raul Seixas. Se gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, aperte o like, ative as notificações para receber os próximos vídeos. Um abraço e tchau.